Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e é assim que eu começo o vídeo Eu comprei esse negócio aqui, gente, pra poder secar o meu cabelo E aí eu tô testando pela primeira vez, então assim, eu não sei como que vai estar meu cabelo Quando eu tirar esse bagulho Tô há uns 10 minutos com o secador ligado O bom disso é que você consegue deixar, tipo, o secador no canto E aí ele vai secando o seu cabelo enquanto você fica fazendo outras coisas, isso é ótimo E agora vamos ver o resultado, tirando esse bagulho pela primeira vez Hora da verdade Deixa eu ver É, tá quase seco, mas é, sei lá Pior avaliação de produto ever, gente, não sei o que pensar Porque, tipo assim, parece que tá com uma aparência meio de molhada ainda Mas ele tá seco, parece que ele tirou um pouco a definição Mas não sei, galera, não sei, o que vocês acharam? Tô super descabelada, né? Sinto que em algumas partes ele deu uma alisada Vou passar um produto ali, peraí Oi, Petiuquinha Oi, Petiuquinha, você quer colo? Vem Oi Oi, você tem medo de secador, né? É Acabou Acabou já Pronto Acabou Ele tá ali, ó Já guardei ele, já Já acabou Não precisa ter medo, não Tá bom? Não vai ficar com medinho Não fica assim, não, gente Ela fica tremendo, tadinha Vocês vão ver o jeitinho dela todo encolhido Ela fica com medinho Ela tem medo de secador e de aspirador de pó Não faz sentido Mas é o medo que ela tem Ela fica até se tremendo, né? Tava secando com a porta fechada Ela tava lá embaixo, ainda assim Ela tá nessa situação aqui Como é a gorinha passa, né? Bonitinha Vai lá, vai brincar com a lua Vai brincar com a lua Eu tenho que ver a questão desse cabelo aqui Agora que eu apliquei um pouco mais do produto Eu sinto que eu gostei mais, ó Descobri que o meu cabelo é ondulado, né, gente? Ele não é liso Mas aí quem tem cabelo ondulado tem que finalizar Então, esse é o cabelo pra hoje Hoje eu tô afim, sabe de quê? Tô afim de conversar com vocês sobre algumas coisas Vamos conversar? Acho que eu vou fazer uma makezinha aqui enquanto isso Que tem tempo que eu não faço Acabei de finalizar o cabelo, já Coloquei coisa nele pra ele ir pra cima Mas eu não quero que ele fique na frente aqui Pra não sujar, né? Que eu acabei de lavar Primeira coisa que eu quero falar com vocês É... Eu acompanho uns canais Que eu adoro ver vídeo de lifestyle De rotina De vlog E aí eu adoro me conectar com os influenciadores também Assim, sabe? Pra mim, pra eu assistir um conteúdo Eu tenho que gostar da pessoa E aí tem uns canais que eu assisto Que, tipo assim O lifestyle do povo é tão diferente Mas é tão diferente Que eu fico me perguntando Sério que tem gente que realmente vive assim? E aí, tipo Eu fico me sentindo Errada por ter uma vida do jeito que eu tenho Por exemplo Os canais que eu assisto Nunca beberia água numa garrafa assim Então eu fico pensando Putz, será que eu sou errada De beber água numa garrafa desse jeito? Mas ao mesmo tempo Se eu tenho essa garrafa em casa Eu deveria o quê? Jogar ela fora E comprar uma que é muito cara E que é aesthetic Pra eu poder aparecer no vídeo Tomando água Sabe? Parece que, tipo assim Essas coisas estão nos detalhes, assim E eu fico Sei lá Meio que me comparando E aí me dá desânimo De produzir conteúdo Porque aí eu fico pensando Que, tipo, putz Eu não tenho a vida assim Ninguém vai achar interessante Ver a minha vida Porque, sei lá Minha vida é igual De todo mundo que me assiste Então, tipo Por que vão querer me acompanhar? Aí Eu sei Eu sei que vocês gostam de vídeo Por isso que vocês estão aqui Mas É meio Ruim se comparar, sabe? Meio frustrante, assim Porque, tipo Parece que a vida do povo É tão bonita É tão tudo E aí eu olho pra mim E aí eu fico Hum Acho que eu não sou astérica Mas aí também Tipo, a gente entra Naquele outro Questionamento De, tipo assim Será que a vida dessas pessoas Realmente é assim? Será que o povo, tipo Faz de tudo pra ela ser Porque é isso que é, tipo Visualmente atrativo Sabe? O questionamento Que tá aí na minha cabeça É isso Esse trem aqui é muito bom, gente Isso aqui é daquela marca Kiss E vem um conjuntinho Tem vários, ó Tem grande Tem pequeno Tem com pentezinho Isso aqui é tão bom, gente Antes eu fazia Minha sobrancelha com gilete, né? Tem muitos anos Já que eu fazia com gilete E aí esse trem aqui Ele é tão preciso O gilete não é muito Então eu acabava cagando Na sobrancelha muitas vezes E aí esse trem aqui Ele não dói Você só raspa a sua pele Ele é Ele é preciso E fácil de usar, sabe? Gosto de coisas que são indolor A vida já dói tanto Por que que a gente vai Ficar sentindo dor, né? Na minha versão de vida ideal Pretty don't hurt Ou pelo menos não deveria doer Sinto que tem várias coisas Que andam, tipo Me impedindo de criar conteúdo Todas elas estão na minha cabeça Mas baseadas em coisas Que eu vivi Que as pessoas já falaram pra mim Que aí o trem fica grudado Na minha cabeça Às vezes é um comentário De uma única pessoa E eu carrego o bagulho Por anos Dentro da minha mente Isso me trava pra caralho Entendeu? Uma coisa que eu ando pensando É que, tipo Eu tenho tanto potencial, velho Eu penso em coisa diferente Eu sou criativa Eu quero fazer coisa Que, tipo, ninguém nunca fez antes Vocês sabem disso Só que aí, tipo Acaba que já faz anos Que eu não crio nada De realmente novo, assim Sabe, de meu E de diferente Porque eu fico travada E aí tudo eu acho Que vocês vão achar ruim Por exemplo Eu fico adiando Gravar vídeo aqui pro canal Eu gosto de gravar Só que aí eu fico achando Que, por exemplo Se eu sentar aqui E falar desse tanto Já vai vir alguém Que vai comentar Beleza que agora Não tem comentário, né? Mas, tipo assim Antes, quando tinha Já vinha a pessoa chata Comentar Ai, mas você fala muito E mostra pouco Aí eu pensava Véi, mas se você não quer Me ouvir falando Assiste no mudo Ou então vai assistir O canal de outra pessoa Que fala menos, sabe? E aí, tipo Beleza Eu tenho essa resposta Na minha cabeça Eu bloqueei os comentários Ou seja Eles não existem mais Mas aí toda vez Que eu vou sentar Pra conversar com vocês Vem na minha cabeça Você fala muito Você fala muito Você tem que falar menos Você é desinteressante As coisas que você fala Não é legal Então, tipo assim Eu guardo muito isso Na minha cabeça Muito mesmo Então, tipo Isso me impede Muito de criar Então, isso me impede Muito de criar Porque, tipo assim Já criticaram Praticamente tudo Então, eu sinto que Tudo que eu vou fazer Eu sempre tenho Essa vozinha na minha cabeça Que é a vozinha Que vinha dos comentários Que eu lia Esses comentários, entendeu? Então, tipo assim Ah, nossa Eu vou falar o ai Puts, vão falar Que eu sou roceira Vão falar que eu sou caipira Já aconteceu, tá? Já aconteceu Então, assim Tudo, gente Tudo, 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 tudo Aí, por exemplo Ah, tô mostrando pra vocês Que tô fazendo sobrancelha Ah, mas a sua sobrancelha é feia Ah, mas você vai estragar a sua sobrancelha Eu já arranquei a minha fucking sobrancelha E ela cresceu de novo E as pessoas continuam me enchendo o saco Quando eu faço a porra do cortezinho Entendeu? Então, assim Pra gravar pra vocês Pra aparecer Hoje em dia Eu tenho que, tipo Ir contra todas essas vozes Que tão na minha cabeça Que é o que eu falei pra vocês Tá dentro do meu psicológico Mas Tenho embasamento Naquilo que já falaram Entendeu? Deixa eu arrumar aqui Que eu tô achando que eu tô muito clara Será que ficou melhor ou pior? Não sabemos Eu descobri só quando eu for editar Eu vou mostrar pra vocês O que que eu mais ando gostando De fazer na minha cara Porque eu tô passando por um momento Em que eu tô muito insatisfeita Com a minha imagem Com o meu rosto, principalmente Eu fiz uns procedimentos Eu não gostei de como ficou E aí também agora Não quero mexer de novo Pra consertar Porque senão pode piorar mais ainda Mas enfim Basicamente, gente Eu tô gostando da make Mais naturalzinha possível Então, ó Esse daqui É o blush da Boca Rosa Que vem três Eu tô usando bastante Sabe por quê? Porque esse aqui da Chiglan Que é a marca lá De maquiagem da Chiena Acabou Ele acabou É tão difícil Eu acabar com produto de maquiagem Dura bastante, né? E aí você tem que usar Todos os dias Pro negócio acabar E esse aqui, gente Acabou Essa cor é perfeita O nome dela é Risk Business Depois vocês procuram lá Esse aqui é perfeito, gente Esse aqui é perfeito Vem essa esponjinha Tá vendo? Ela tá até seca Ela tá seca Porque não tem mais produto Só tem um tiquinho aqui Esse aqui, gente Ó, ó pra vocês verem Acabou o produto total Esse aqui é maravilhoso Eu passava na bochecha Eu passava no nariz Passava em tudo isso daqui, gente Maravilhoso E acabou Então agora eu estou, tipo Muito triste Eu acho que eu vou comprar outro Porque isso foi incrível Mas aí, né Enquanto não tem Eu vou passar o blush da Boca Rosa Eu tenho outros aqui também Mas eu sinto que o da Boca Rosa Já tem uma corzinha que eu gosto Eu geralmente uso Esse daqui do cantinho Então, tipo, o que que eu faço? Eu tô passando aqui Na maçã do rosto A maçã é aqui ou é aqui? Aqui é tipo a área do iluminador Entendeu? Eu tô passando ali Tô subindo E tô passando aqui E tô subindo também Antes eu gostava muito De passar blush na bochechinha aqui Só que aí Como eu fiz esses procedimentos E eu fiquei com a cara Maior E mais inchada Então agora se eu passar o blush aqui Minha bochecha vai ficar enorme Entendeu? Então eu não passo mais aqui assim Aqui nessa partezinha aqui do sorriso Eu passo mais pra cá Pra dar uma alongada No meu rosto E aí eu passo também, ó Aqui no nariz Não na bolinha Porque eu sinto que eu fico Com cara de rinite Passa em cima da bolinha Bem aqui assim Eu passo desse jeitinho aqui E eu acho que fica muito legal No meu rosto assim É aquilo, né? Cada vez que a gente engorda Emagrece Aí bronzeia E fica muito tempo Sem pegar sol Ou faz coisa no rosto Tudo muda Então você tem que ir adaptando A maquiagem também Pro que você se sente confortável Por um tempo Eu nem usava maquiagem Porque eu tava me sentindo Tão feia, gente Vocês sabem Eu gosto de maquiagem Sempre gostei Mas eu tava me sentindo Tão feia Que eu não me dava O direito de passar Uma make na minha cara Porque eu tava fazendo A make que eu fazia antes E eu ficava parecendo Uma palhaça Porque eu não tenho Mais aquela cara Então Aí É isso Agora eu tô Tendo que adaptar E ver no que eu me sinto bem E maquiagem é muito sobre isso Tem muitas regras Mas eu sinto que as regras Deveriam ser pra Te ensinar técnicas Pra você escolher O que você quer fazer E não pra te limitar Sabe? Esse daqui É um iluminador Da Becca Olha só Ele é assim E ele é assim Ele é lá dos Estados Unidos Tem várias corzinhas E aí eu só pego aqui no meio E eu passo bem aqui Não é sempre que eu uso Iluminador não Mas eu acho que dá um chão Sabe? Passo bem aqui Bem de levinho Gosto de passar aqui também Ah, no negocinho da bochecha Aí de cá também E aqui na pontinha do nariz também Aqui em cima também Aqui em cima da boca também Aí gosto de passar um pouquinho Aqui embaixo da sobrancelha Ficar toda brilhosa E é isso No rosto É basicamente isso Eu não tô conseguindo fazer contorno Eu sinto que quando eu faço contorno Realça ainda mais as coisas Que eu não quero realçar Ai, o meu lip tint da boca rosa Não tá aqui Ele também é outro Que tá quase acabando Não tá Meu lip tint da boca rosa também, gente Eu uso pra caralho É muito bom É um dos melhores que eu já usei Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu tô gostando muito de pegar um batom Esse daqui é da Colortrend da Avon Ele é a cor... Chocolate real Nunca usei ele Ele tá novinho É porque eu ganhei aquela maleta da Avon, né? É, vou ver se ele funciona Vamos ver Se ficar bom eu explico o que que eu fiz Não sei que muito que eu pensei Que o chocolate real Ia por um tom de vermelho Porque esse tom eu sinto que é Que fica melhor em mim, sabe? Um tom de vermelho Pera aí Já que eu passei o marrom Eu vou passar um vermelhão da Avon Vou dar só os negocinho Vou espalhar Com o dedo mesmo Que eu não gosto de batom Muito marcada, sabe? Assim ele fica meio que parecendo um lip tint Tá vendo? Dá uma coisinha na boca Mas fica uma coisa mais suave Então tipo assim Eu não vou ficar passando batom Pro meu dia a dia, entendeu? Então, ó Esse vermelho aqui É o vermelhaço também Da dona Avon Passa em cima do marrom E aí forma essa coisinha É mais ou menos essa cor assim Que eu gosto, sabe? Um marrom meio vermelho E essa é basicamente A maquiagem que eu ando fazendo Assim, quando eu tenho que ir Pra algum lugar que eu quero me maquiar Porque eu não tô com paciência Pra me maquiar, entendeu? Eu também não tô gostando muito Da minha imagem Como eu falei pra vocês Ando fazendo simples E aí é engraçado, né? Que tipo assim Antes era tão difícil pra mim Eu aparecer sem maquiagem Tão difícil Foi uma desconstrução Começar a fazer vlog Aqui pro YouTube Porque pra gente Mulher Depois que você entra No mundo da maquiagem É tipo assim Véi Eu finalmente sou bonita Mas pra mim nunca foi um negócio Tipo assim Ah, olha como eu sou linda De maquiagem Eu achava que eu era uma fraude E aí ficava pensando Puts, eu sou bonita de maquiagem Mas quando tiro Eu sou horrorosa E aí eu fui, né? Aos poucos assim Me livrando das coisas Aí tipo Ai, nossa Base incomoda muito Fica repuxando Muito calor Não sei o que Parei de usar base Ah, delineador É uma coisa que eu nunca parei de usar E agora eu tô conseguindo sair sem Eu apareci sem E tudo mais Até no Instagram Antes eu não apareci sem maquiagem É, aí eu fui me livrando Tipo, de cada coisa De uma vez, assim Porque eu acho que essas coisas Não tem que ser prisão pra gente Isso aí é Ah, caso você queira Se montar Não tipo uma necessidade De, putz Se eu não passar um delineador No meu olho Eu não sou eu E eu não vou aparecer E aí? Se acabar todos os delineadores No mundo Aí você não é mais você Entendeu? Então Tô muito orgulhosa de mim Porque Apesar do motivo, né? Que tipo assim Ah, tô me achando meio feia E tals Pelo menos eu tô conseguindo Me achar bonita sem make Que é uma coisa que é rara pra mim Então eu tô aproveitando o momento E aí, ó Não sei o que que virou nesse cabelo Ó, tipo Ultimamente Eu ando saindo Só assim, gente Só assim Simples É isso, entendeu? É isso Mas como eu tô conversando com vocês Talvez eu até faça mais coisas aqui E aí a gente vai vendo O que que acontece E o que que dá Né? E sobre os comentários Aqui no canal Sei que muita gente sente falta E tals Até fiz um teste Nem contei pra vocês Que eu queria ver Sem eu falar O que que acontecia Aí tipo Postei um Um shorts Que é um vídeo curto aqui E aí, gente Eu Liberei os comentários Nem avisei vocês Nem nada Liberei os comentários E deixei o pau torar Meu filho Vamos ver o que que acontece E aí só choveu gente Falando do meu corpo Falando o quão gorda eu tô E o quão horrorosa eu tô E o que foi que eu fiz Com o meu corpo E tudo mais E aí eu pensei Hum, tá bom É isso, entendeu? Foi por isso que eu tirei também Vocês lembram, né? Tem vídeo aqui no canal Já antigo explicando É isso, gente Não tem como, sabe? Tipo assim Você cria um conteúdo Você tem todo um trabalho Pra, tipo assim Embolar o conteúdo Planejar Gravar Editar Fazer capa Postar Divulgar E aí, tipo Em vez de falar sobre o conteúdo As pessoas tão falando do meu corpo Sabe? Então, tipo Se fosse raro Se fosse uma coisa que não acontece Mas, infelizmente As pessoas pegam no meu pé Desde que Eu existo Então, tipo assim Se eu ficar deixando comentários Eu sei que eu vou parar de produzir E eu prefiro, tipo Tirar os comentários e produzir Porque, pelo menos, eu finjo Que as pessoas não tão pensando nessas coisas Do que, tipo Ficar vendo lá E, tipo Isso me desanima demais Tenho inveja Inveja De pessoas que veem comentários E querem provar o contrário Pra aquela pessoa Tipo assim Vem a pessoa falando Ah, você não consegue Aí a pessoa vai lá E fala Agora que eu vou conseguir Não, gente Se a pessoa fala que eu não consigo Cara, eu falo Beijo Não consigo mesmo não Aí eu choro Aí eu vou pra terapia Aí, tipo Depois, eventualmente Eu consigo as coisas Mas não porque a pessoa falou Entendeu Não, porque Eu quero provar nada Isso só torna o caminho mais difícil Inclusive, se você me odeia Tá aí um caminho Não que vocês já não saibam disso Vocês já fazem isso comigo Mas É isso, galera É isso, entendeu Tá meio depressivo o papo hoje, né Mas eu ando meio assim Sinto que Eu sempre fui Eu era pior Antigamente Vou falar bem Bem sincera com vocês Eu era pior Só que Eu não expunho essas coisas Porque É aquilo, né Quando você expõe Você dá margem Para as pessoas comentarem Sobre a sua vida E se intrometerem E inclusive Usarem aquilo Contra você Porque eu falo O que me incomoda Você acha que as pessoas Vão falar Ai, nossa Isso incomoda Eu não vou fazer mais Aí é que as pessoas vão lá E vão fazer o que eu falo Que me incomoda Entendeu As pessoas na internet São assim Vocês lembram quando Eu estava concorrendo a um prêmio No passado Acho que foi no passado É Eu estava concorrendo a um prêmio E tal Aí eu postei, né Falando Nossa, eu queria muito ganhar Isso é tudo pra mim Aí eu recebi Uns mensagens assim Tipo Ah, é? Você queria muito ganhar? Agora que eu vou votar Na outra pessoa É, gente Essa é a internet Para quem não conhece Então, assim Eu já aceitei Que a internet É uma droga A internet já foi Um lugar muito legal Um lugar que me acolheu Pra caralho Que eu era muito feliz Mas hoje em dia Não é mais Sabe? Não é mais Eu continuo Produzindo Porque eu sei que Eu ajudo muitas pessoas Com o que eu falo Com o que eu faço Muitas de vocês Se identificam comigo Inclusive deve ser O povo que está me ouvindo Falar pra caralho aí, né Que só vocês mesmo Pra, tipo Me aguentar Mas Tipo assim Se eu já tenho esse público A cara Por que que eu vou Deixar isso pra lá Sabe? Já quis parar Tantas vezes Já quis Sei lá E fazer outra coisa Trabalhar no shopping Sei lá Qualquer coisa Qualquer Literalmente Qualquer coisa Sabe uma coisa Eu queria muito Eu queria muito Trabalhar na agência De publicidade Aqui em São Paulo Eu tenho um escritório Tão gigante Tão Ai, parece coisa de filme Parece coisa de Nova York Sabe? Às vezes eu vou Tipo nas agências E tals Parece Nossa, incrível Aí eu fico pensando Nossa, tá vendo? Se eu deixar Essa carreira de influenciador De lado E trabalhar no emprego normal Não tem que me expor Já sei quanto que eu vou ganhar Não tem que ficar Tipo Falando da minha vida Ouvindo coisas Innecessárias Se bem que, né Tem esse trabalho Que você ouve As coisas necessárias Que ter chefe Também é uma coisa Complicada, né Gente Pessoas Pessoas sendo pessoas Mas aí Resumindo Gente Eu ando com Muita crise depressiva Assim, sabe? Tipo É foda, véi Porque Vou abrir bastante Assim Do que Eu ando sentindo Pra vocês, tá? Porque vocês são parça É Sinceramente Eu ando sentindo Que O que eu tinha pra viver Eu já vivi E Não tem mais, sabe? Eu não tenho mais ânimo Eu não tenho mais força de vontade Eu sinto que Eu sempre fui Eu sempre fui essa pessoa Que Queria muito as coisas E tipo Tinha sonhos E tinha metas E fazia absolutamente Tudo Pra realizar essas metas Tipo Absolutamente tudo Eu abria a mão, gente De tudo da minha vida Quando eu tinha um foco Eu ia lá e fazia acontecer Dava certo? Dava certo Eu conseguia chegar lá Conseguia Já fiz várias coisas Já realizei Vários Vários sonhos, gente Que tipo Pra mim Nossa Eu nunca ia realizar Nunca mesmo Então assim Pra mim Só de eu ter chegado Onde eu cheguei Pra mim Já tá suficiente Nunca quis fama Eu nunca quis ser muito rica A única coisa que eu quero é Viajar E poder decorar minha casa A única coisa que eu quero, gente É isso, entendeu? É isso Então tipo Eu sinto que A partir do momento Que eu atingi Esse lugar que eu queria Eu perdi Tipo Todo o resto Porque pra mim Tipo Parou de fazer sentido Pra quem não sabe As coisas que aconteceram Comigo Desde que Eu era criança Adolescente Tudo mais Tem vídeo aqui no canal Falando sobre isso E aí basicamente Tipo Eu nunca achei Que eu fosse conseguir Sair de Goiânia Nunca achei Que eu fosse conseguir Nada na minha vida Porque eu me achava Muito inadequada Isso de me achar Errada É uma coisa que me pega Até hoje, sabe? Então tipo Acho que talvez por isso Que esses comentários Me afetem tanto Mas aí tipo É, eu tava com esses pensamentos De que tipo assim Véi Não quero mais viver Eu não quero Mas eu também Não vou me matar, sabe? Eu não vou fazer isso Então Não tenho mais metas Não tenho mais objetivos Não tenho mais vontade De viver Só que aí tipo Eu sinto que o que sempre Me salva também É as minhas cachorrinhas Aquelas vacas Que tão ali Deitada ali, ó Cadê? Tem uma aqui Cadê a outra, meu Deus? Ah, a outra tá ali, ó A lua e a sky É Porque tipo assim Se eu faço tudo de errado Na minha vida, gente Pelo menos Isso eu fiz certo, sabe? Não que eu tenha feito elas Não sou mãe biológica De pet Mas Eu sei que eu mudei A vida delas Eu sei tipo Que Se tem alguma coisa Que eu fiz certo Na minha vida Foi isso Foi adotar elas E tipo Eu nunca, nunca, nunca Seria capaz De fazer alguma coisa Comigo assim Deixar elas sozinhas E Sei lá Ir pra outra casa Nunca, 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 nunca Então tipo assim Eu sinto que isso é uma coisa Que sempre segurou muito Muito, muito, muito A minha Depressão Não tenho depressão Mas eu tenho Esses pensamentos Assim, sabe? Então tipo Eu tava muito nessa vibe E aí eu percebi E aí eu percebi Que tipo assim Véi Se eu tenho que viver Então tipo Eu vou viver Eu preciso fazer alguma coisa E foi aí que eu comecei A mudar as coisas Aqui em casa Que eu tava tão triste Gente, que nem isso Eu fazia Aí comecei a mudar O guarda-roupa, né? Que eu tinha mostrado Pra vocês No vídeo passado Aí fui lá E mudei meu cabelo Porque tipo Ai, velho Eu tenho que viver Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer Não é uma escolha Não fazer Porque Querendo ou não Eu tô viva E se eu tô viva Eu vou aproveitar O tempo que eu tenho Entendeu? Então assim É Se você tá passando Por isso também Se você também acha Que não tem razão Pra viver Cara Eu acho que Eu também não sei muito bem O que te falar Porque eu também tô passando por isso Mas eu acho que É só a gente continuar Porque a gente não tem muita escolha Então A gente tem que continuar Fazendo o que a gente faz Buscando maneiras De ser feliz Buscando coisas Que vão deixar a gente feliz Cortando laços Que fazem mal pra gente Porque eu acho que Eventualmente A felicidade volta, sabe? Eu acho que A felicidade não é Um negócio estático Que a pessoa é feliz Eu acho que ninguém é feliz A gente só é a gente A gente gosta de complicar as coisas Mas aí tipo A gente tem momentos de felicidade A gente tem momentos Que a gente tá muito mal Mas o que mais anda me pegando É assim Essa falta de propósito, sabe? Não sei o que eu quero fazer Da minha vida Eu não sei Que rumo eu quero tomar Eu não sei Como Parar de dar ouvido Pras pessoas da internet Eu não sei E cada vez que eu penso Que eu tô produzindo conteúdo Pra essas pessoas Só olharem na minha cara Rirem Me chamar de vitimista Me criticar De todos os modos possíveis Me dar vontade de sumir de novo Mas Eu também sei Que existem pessoas Que se identificam comigo Que gostam de me ouvir falar Que estão aqui até agora Me ouvindo Só falar sobre a vida E Que inclusive Não me julgam Por falar desse lado Que muitas pessoas Não gostam de falar Porque muita coisa na internet É tão maquiada, né gente? As pessoas fazem a gente Acreditar que a vida delas É perfeita E isso acaba Piorando tudo Porque aí você pensa Mas a minha não é Será que eu sou errada? A gente volta pra metáfora aqui, ó Da garrafinha de água Porque você se sente mal Porque você bebe Na garrafinha pet reutilizada Mas se você está Reutilizando algo Que iria para o lixo Demorar 500 anos Pra ser degradado Por que que você tá Se sentindo mal Se você tá ajudando A minha mente? Sabe? Esse é o pensamento Tô querendo ter algum plano Pra minha vida Eu preciso ter alguma meta Só que tipo Uma meta em que Eu não tenho que me matar Uma meta em que Que eu também não tenha Que acabar com todo o resto Pra cumprir aquilo Porque aquilo Não tem que me consumir Igual era antes, sabe? Não adianta nada Você realizar os negócios Depois você vai Tipo assim Ficar se desmerecendo E aí você vai Querer uma próxima coisa E uma próxima coisa Igual eu fazia, entendeu? Então assim Eu sinto que eu tô Vivendo mais devagar E que eu preciso Ter um foco Na minha vida Mas eu não sei O que fazer Eu não sei Não sei se deu pra vocês Entenderem qual que é Tipo o meu dilema Mas resumindo tudo É porque eu dou Sim ouvidos Ao que as pessoas Falam sobre mim Ao que elas falam Do meu trabalho E eu não consigo Progredir E fazer coisas Inesperadas E criativas Porque eu tô Focada naquilo E tudo que eu penso Pra fazer Eu já penso Naquela vozinha Aquela vozinha Já vem na minha cabeça Falando Isso não vai dar certo Vamos falar isso Vamos falar aquilo Isso Desiste 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 de tudo Sempre vem essa voz Entendeu? Então tipo O negócio é lutar Contra essa voz E foda-se Não é não Fala pra mim Isso não é É isso Desculpa se esse vídeo Foi meio depressivo Mas é o momento Que eu tô vivendo Acho importante Falar sobre essas coisas Porque depois Algum dia do futuro Eu posso olhar pra trás E ver E também porque Vocês sabem né Que a vida não é Mil maravilhas Quando eu tô feliz Eu falo Quando eu tô triste Eu falo E tinha tempo Que eu não falava Isso pra vocês Até isso Gente Até isso Tô gravando esse vídeo Eu tô pensando Que merda eu tô fazendo Da minha vida Por que que eu tô reclamando As pessoas vão As pessoas não vão entender Elas vão falar Que eu sou vitimista Elas vão falar Que não tem motivo Pra eu me sentir assim E aí tipo Me dá vontade De nem postar Entendeu? Porque tipo assim Pra que que eu vou falar? Porque tipo assim Pra que que eu vou postar? Sabe? Pra que que eu vou postar? Pra ouvir esse tipo de coisa? Mas é o que eu tô sentindo No momento E o canal se chama Isabela Borges Então ele É sobre mim Sobre a minha história Então eu vou postar Ai gente É difícil É difícil Esse foi o vídeo de hoje No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou O guarda-roupa Aqui eu vou começar A gravar ele agora Pra postar pra vocês Porque aproveitar Que eu tô falante Aí eu mostro pra vocês O resultado final Do guarda-roupa Que eu pintei Tá bom? Então é isso gente Obrigada por me ouvir Amo muito vocês Olha que gracinha Ai quero tanto encontrar Com vocês pessoalmente Queria fazer um encontrinho Mas isso é outra coisa Também que eu fico adiando E adiando por insegurança Fico achando que ninguém vai Enfim galera É isso Beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau